Passando pela Primeira Guerra Mundial e passando pela Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu na Alemanha do Hitler? Um soldado medíocre, medíocre, tripudiado e desrespeitado e desconsiderado por uma boa parte da tropa, pega uma Alemanha absolutamente destruída, envolvida em corrupção, com a classe média palperizada e que com frases simples, que beiravam por analogia a discursos do tipo, Léo, a pátria em primeiro lugar e Deus acima de todos nós. Os discursos eram aparentemente da mesma natureza. Tem um vereador aqui nessa casa, que se ele quisesse auto declarar, ele faça, que mandou um encaminhamento questionando a UF e a realização, Leonardo, na UF, de episódios e atividade de natureza política. E ao votarmos e nos posicionarmos pelo voto no Haddad, no segundo turno, significa votar no Haddad ser petista? Não. Votar no Haddad não é ser petista. Diz a postagem bem simples na rede social, que votar no Haddad significa ser humano. E quanto a essas alegações que o V. Exª trouxe a respeito da UF, não só da UF, da Universidade Federal de Minas Gerais, da USP, em que está tendo um grande aparelhamento estatal, na verdade, há um aparelhamento estatal muito grande há muitos anos, e o PSOL encabeçou o movimento, junto com o Guilherme Boulos e diversos outros parlamentares, inclusive a candidata vice-presidente, Manuela D'Ávila, para dar uma palestra na UF, UF, Universidade Federal Fluminense, uma estrutura pública paga com os nossos impostos para desconstruir um candidato a presidente. E eu ingressei, sim, com uma ação popular com o pedido de eliminar para impedir essa afronta. Vocês podem fazer isso, mas façam em qualquer outro local que não seja numa estrutura pública paga pelos impostos do povo brasileiro. Outra questão que eu achei uma imensa desonestidade intelectual foi, V. Exª, falar a respeito de Jair Bolsonaro fazendo uma associação ao nazismo e à Hitler. Mas que cara de pau, mas que disfarçatez é esse discurso? Porque se você for analisar quais eram as práticas dos nazistas, quais eram as práticas de Hitler, desarmaram a população, que é o que todos os governos que o seu partido e os demais partidos de esquerda defendem, desarmamento da população. E aí você vê o que está acontecendo na Venezuela. A Venezuela desarmada não consegue nem se insurgir contra o seu próprio ditador. E isso também foi algo feito pela Alemanha nazista. Jair Bolsonaro é contra o aborto também. contra o aborto. Quem é a favor do aborto? É a esquerda. O Partido Socialismo e Liberdade entrou com a DPF 442 para descriminalizar o aborto, dizendo que os expositivos do Código Penal não foram recepcionados pela Constituição. Eles defendem o aborto. Como é que querem fazer toda essa associação, uma associação sem vergonha? Então pode ter certeza que quem está votando em Jair Bolsonaro não é nazista, nem é a favor de nazismo. E quem vota em Jair Bolsonaro é porque não aguenta mais anos de governo corrupto, anos de governo de esquerda, populista, que fez das nossas instituições, dos nossos órgãos, balcão de negócio, mandando nossos recursos para ditaduras do Foro de São Paulo, mandando dinheiro para Cuba, para Venezuela, para diversos países em que estavam em colúdio com o Foro de São Paulo, enquanto o nosso país estava amíngua, apodrecendo, sucateando economicamente. É esse o cidadão que vota em Jair Bolsonaro. O cidadão que vota em Jair Bolsonaro é aquele que quer ver uma reforma do Código Penal urgente. E aí você disse que quem vota em Haddad não é petista. Quem vota em Haddad vota no continuismo desse governo que aparelhou nossas instituições. Quem vota em Haddad vota em Genuíno, o Jair Dirceu. Quem vota em Haddad está votando, sim, no continuismo da política que já foi provada que está totalmente equivocada e que V. Exª sempre criticou. Mas, com o seu discurso, com o seu diálogo aqui, só demonstra que o PSOL é a verdadeira linha auxiliar do PT. Vocês não têm moral para falar a respeito de nada disso. Não têm moral. E, olha, podem ter certeza o seu posicionamento aqui dando apoio para Haddad não vai refletir muita coisa. Já foi refletido. Já refletiu no primeiro turno, nas urnas, demonstrou que o pessoal não tem interferência alguma nesse processo eleitoral. O Boulos tinha quanto? Eu lembro quando ele foi declarar apoio para o Haddad, Haddad tinha 28%. Continuou com 28%. E a votação de V. Exª aqui já demonstrou que não vai ter nenhuma interferência nesse processo eleitoral. Eu sei que, como vereador, teve um bom discurso, fala muito, mas, repito o que eu disse aqui uma vez. Faço nada, né? V. Exª está com uma votação cada vez mais decadente. E se depender de mim, o pessoal vai ser extirpado de Niterói. Ok.